Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Uma paciente que teve seio retirado por erro em diagnóstico será indenizada. Na reportagem especial vamos falar sobre compras pela internet. Se você é daqueles que preferem a praticidade de comprar tudo pela tela do computador, é bom ficar de olho no programa para saber quais as regras para as compras virtuais, como se precaver para não ser fraudado e o que fazer caso você se sinta prejudicado. E ainda a companheira de detento que tentou levar maconha ao presídio continua com visitas proibidas. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O STJ Notícias começa com uma decisão envolvendo uma paciente que teve uma mama retirada por causa de um erro de diagnóstico. Agora, ela vai ser indenizada pelo laboratório que emitiu o laudo e também pelo hospital. O caso foi julgado pela terceira turma do STJ. Os ministros analisaram a atuação do laboratório que apresentou o diagnóstico errado, do médico patologista responsável pela emissão do laudo e do hospital universitário, onde funciona o laboratório. De acordo com o processo, a paciente de 55 anos foi submetida à cirurgia para retirada do seio direito após o diagnóstico de câncer de mama. A mulher não teria sido avisada da possibilidade de erro no resultado. A ausência de malignidade só foi constatada após o procedimento cirúrgico. A paciente, então, recorreu à justiça em busca de indenização por danos morais e materiais. O relator da ação no STJ, ministro Marco Aurélio Belize, reconheceu o defeito na prestação do serviço e, portanto, violação do Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o relator, os laboratórios têm obrigação de resultado, o que implica a responsabilidade objetiva em caso de diagnóstico errado. O hospital universitário também foi responsabilizado, pois foi reconhecida a relação de subordinação entre o laboratório e o hospital. Já o médico teve a responsabilidade afastada pela terceira turma. Para buscar a responsabilidade de um médico, é preciso comprovar culpa, que ele tem agido com negligência, imperícia e imprudência. O mesmo não acontece com os hospitais e clínicas e laboratórios. Eles são pessoas jurídicas, não são profissionais liberais e, em relação a eles, não é necessário comprovação de culpa. Daí por que pode um acórdão do judiciário, uma sentença, condenar um laboratório ou um hospital sem a comprovação de culpa, mas isentar o médico porque em relação a ele não foi comprovada a culpa. A terceira turma decidiu indenizar a paciente por danos morais em R$ 100 mil, além do valor gasto para implantação de prótese e suas posteriores substituições. A indenização deverá ser paga pelo hospital e pelo laboratório de forma solidária. O Superior Tribunal de Justiça manteve decisão que negou a um detento o direito de receber visitas da companheira que entrou no presídio com drogas no corpo. O caso aconteceu no Distrito Federal. Além de ser presa ou cumprir penas alternativas, a pessoa que é flagrada levando drogas para um detento perde o direito de visita. Esse foi o entendimento da sexta turma do STJ ao analisar o caso de uma mulher que tentou entrar no complexo penitenciário com quase 100 gramas de maconha. A droga era para o companheiro que cumpre pena por tráfico de drogas. O preso entrou com recurso no STJ, mas o ministro relator, Rogério Schetti Cruz, entendeu que o direito de visitação não foi restringido apenas porque a companheira cumpre penas restritivas de direito, mas porque tentou entrar na prisão com drogas, o que seria prejudicial à ressocialização do condenado. São presas ao tentarem ingressar na penitenciária, flagradas, portanto, portando droga, e isso é crime de tráfico. Seguramente é crime de tráfico e vão responder e ser punidas por isso. Esta mulher, que tem medo de mostrar o rosto, foi presa depois de tentar entregar drogas para o filho dentro de um presídio em Brasília. Quando cheguei na porta do presídio, tinha uma pessoa lá, já com uma droga, me esperando, que sabia que eu ia visitar, né? Já me esperando para eu poder passar lá para dentro. Só que, na minha revista, eu fui pega. Nunca mais eu faço isso mais. Isso, para mim, foi uma lição. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a responsabilidade de um banco por danos decorrentes de operações bancárias, realizadas com o uso de cartão magnético com chip e senha pessoal, mas que foram contestadas pelo correntista. Ir ao supermercado, comprar remédio, abastecer o carro. Atividades que fazem parte da rotina de todo mundo. E na hora de pagar a conta... Eu uso mais cartão. Por quê? Pela praticidade, né? A comodidade de você pagar sem ter que carregar dinheiro na bolsa. E hoje em dia é tão perigoso, é mais prático e mais seguro também. Não débito, né? Nada com cartão de crédito. Cartão débito. Por que você prefere pagar com débito? É mais fácil de controlar as contas e também o risco de você ficar transitando com dinheiro é menor. Com cartão de débito. Por quê? Porque eu não gosto de andar com dinheiro justamente por segurança. Os brasileiros têm usado cada vez mais o cartão ao invés do dinheiro. E de acordo com pesquisa realizada no ano passado, 49% da população diz já ter sofrido algum tipo de fraude com cartões de crédito, débito e prepago nos últimos cinco anos. Essa advogada explica que é comum o próprio correntista ser responsável por esses golpes. Ocorre de o consumidor, às vezes, ele fornecer essa senha pessoal para algum parente, companheiro, esposo, esposa. E essas pessoas utilizam o cartão sem informar o consumidor. Um suposto caso de fraude chegou ao STJ. Um correntista queria indenização por danos morais e materiais, alegando que foram realizadas movimentações na conta corrente dele sem o seu conhecimento ou autorização. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reconheceu o direito do consumidor ser indenizado. O banco recorreu com base na perícia oficial, que concluiu que as operações foram feitas com o uso do cartão do titular e senha pessoal, supostamente por ele próprio ou por alguém próximo. Por unanimidade de votos, a terceira turma do STJ aceitou o recurso do banco. O relator, ministro Vilas Buas Cueva, afirmou que o entendimento do tribunal é de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados quando o serviço prestado for ineficiente em proteger os dados e a culpa do banco for comprovada. Mas o ministro apontou que quando a culpa não é da instituição financeira, como no caso analisado, a jurisprudência do STJ afasta a responsabilidade do banco sob o fundamento de que o cartão pessoal e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Olá, no momento do consumidor desta semana que você confere nos intervalos da Rádio Justiça, a gente esclarece exatamente o que caracteriza a figura do consumidor. No STJ Entrevista, o especialista tira dúvidas sobre pensão por morte. E no programa STJ Cidadão, a gente fala sobre crimes ambientais e as leis sobre o tema. Saiba seus direitos e muito mais, acompanhando a programação da Rádio Justiça e também a nossa página na internet, soundcloud.com.br STJ Notícias. O STJ Notícias faz agora um breve intervalo e na volta vamos falar sobre compras pela internet. Eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta e eu começo te fazendo uma pergunta. Você costuma fazer compras pela internet? Acha seguro? É, as compras online se tornaram um hábito dos brasileiros, seja pela praticidade ou pelo preço. O problema é o risco de ser uma vítima de fraude. E para falar sobre como agir caso você se sinta prejudicado ao fazer uma compra pela internet e também responder dúvidas sobre o assunto recebidas por meio das redes sociais do STJ, eu recebo aqui no estúdio o advogado Humberto Valim. Doutor Valim, seja muito bem-vindo ao STJ Notícias. Obrigado. Olha, antes da gente começar a responder as perguntas enviadas pelas redes sociais e também pelo nosso WhatsApp, eu convido o senhor e a você do outro lado da tela a acompanhar uma reportagem sobre esse assunto. Vamos ver? Este consumidor da Bahia esperava receber uma máquina fotográfica comprada por um valor bem abaixo na internet. Mas ao receber a embalagem, percebeu algo bem diferente. Opa, acabei de receber o produto. Como o volume não condiz com o tamanho do produto, eu estou registrando porque com certeza é vítima de mais uma armação. Não, foi uma garrafinha de água. Olha. Será que pelo menos é uma água de coco? Se existir a intenção de fazer uma aquisição pela internet, em primeiro lugar, conhecer o fornecedor. Saber se ele realmente existe, se o CNPJ dele é ativo, se existem reclamações dele na internet. Hoje existem sites que indicam isso. Saber se ele tem uma solvência financeira. André seguiu todas essas recomendações ao procurar na internet um celular em conta para uma funcionária. No site de uma empresa muito conhecida no Brasil, ele encontrou um aparelho super moderno, com tela de retina, câmera que faz fotos panorâmicas, super em conta. Comprou. Mas no lugar do aparelho, André recebeu em casa esse tijolo. A primeira reação foi procurar a firma, a empresa que me vendeu. Foi aí que eu me dei conta que a empresa que me vendeu, vendeu em nome de uma outra empresa. Usava o site dessa empresa grande, conhecida. Mas, na verdade, quem fornecia o produto era uma outra empresa, que era de Manaus. A loja alegou que a empresa intermediária foi descredenciada do grupo após o ocorrido. Ao tentar resolver a situação, André passou por uma outra complicação. Uma assessora da empresa me procurou e disse, vamos resolver o problema, nós vamos mandar para você um celular igual, só que por um outro preço, porque nós temos também esse celular, mas por um outro preço. Eu falei, não, eu quero pelo mesmo preço que foi anunciado. Entraram em contato comigo e falaram, não, tudo bem, a gente manda para você pelo mesmo preço e mandaram. Uma vez que é realizada essa intermediação entre o vendedor e o consumidor, os sites respondem por problemas nas compras online. Afinal, o consumidor confiou que estava negociando com o vendedor idôneo, bem como nas informações e orientações fornecidas para sua compra na internet. No STJ, o entendimento é que o prestador de serviços responde objetivamente pela falha de segurança do serviço de intermediação de negócios e pagamentos oferecido ao consumidor. Nesse caso, o fornecedor não pode se eximir dessa responsabilidade, pois o Código de Defesa do Consumidor proíbe essa condição. Esta mulher que prefere não se identificar foi vítima de um estelionatário no Facebook. Em busca de passagens aéreas para o grupo da igreja, para participar de um retiro em Cuiabá, ela encontrou este anúncio. O preço estava 50% mais barato. Aí ela começou a negociar com o homem. Parecia a compra certa. Isso me esclareceu, me falou que eles compravam milhas aéreas com valor perto de vencer e que por isso ele pagava muito barato nessas milhas. Como ele pagava muito barato, ele tinha condições de repassar as passagens no valor bem mais acessível para a gente. Ele dizia que ele emitia as passagens primeiro todas, mandava nos e-mails das pessoas, né? E com aquele localizador você podia ligar na companhia aérea ou entrar no site. Depois de checar, ela comprou 17 passagens para o grupo. Cerca de R$ 5.800 foram depositados na conta do estelionatário. Depois disso, as passagens começaram a ser canceladas. O homem desapareceu. 17 passagens, 11 canceladas e 6 válidas, né? Viajamos dessa forma. Só que na volta, uma das pessoas dessas 6 que tinha passagem válida para ir, quando ele foi na hora de voltar, a passagem estava cancelada de volta. O Ari foi essa pessoa. Ele comprou os trechos de ida e volta juntos. Além de ser enganado pelo estelionatário, Ari enfrentou um outro problema na companhia aérea. A passagem está cancelada e você consegue voar e depois não consegue voltar. Além desse estelionato, nós soframos uma desonestidade da empresa porque eles receberam duas vezes o valor da passagem. Depois da descoberta da fraude, a página no Facebook mudou de nome. De Quero Viagem passou a se chamar Meu Destino e com anúncios de 50% de desconto em passagens aéreas. Todos os prints das conversas com o estelionatário, documentos de compra e os bilhetes aéreos foram entregues na Delegacia de Estelionato do Distrito Federal, que investiga o caso. Eu e o grupo não temos mais esperança de recuperar esse dinheiro. Mas a gente tem esperança de que esse cara seja achado e pague, né? Porque nós não temos mais como recuperar, mas os próximos têm como não tomar esse prejuízo. Pois é, doutor Valim, nós vimos aí dois casos, duas situações diferentes de compras na internet. A primeira mostra aí, vale ressaltar, que a empresa grande, ela também se responsabiliza por problemas de vendas, compra e venda, feitas pelas empresas intermediadoras, né? Exatamente. Qualquer empresa do âmbito de um relacionamento com o cliente é responsável. Não importa se você compra pelo site, se outra empresa é responsável por fornecer. todas essas empresas envolvidas na cadeia de consumo são responsáveis por entregar um produto correto, de qualidade ao preço combinado. Por isso é preciso ter atenção na hora de fazer uma compra, porque às vezes você acha que você está comprando diretamente com a empresa que está ali no anúncio, no site, mas na verdade você está fazendo essa intermediação com uma outra empresa, né? É, o mais importante é o consumidor ficar atento na hora de fazer a compra, sempre relacionar o seu pagamento a uma forma tal que esse pagamento seja garantido, ou seja, só é pago este valor ao fornecedor depois que você receber e der o ok de liberação. Existem muitos sites de compra que garantem, garantem o quê? O seu pagamento fica bloqueado, depois que você recebe, checou, é o produto correto, você informa a esse agenciador, esse intermediário que está satisfeito, só assim esse dinheiro vai cair na mão deste vendedor, é a forma mais segura. Agora a pessoa que sofreu algum tipo de estelionato, como o caso que nós mostramos aí na reportagem, deve fazer exatamente isso que a nossa personagem fez, né? Pegar todos os documentos e procurar a polícia. É, infelizmente, uma vez não recebendo o produto e já tendo pago, registre um boletim de ocorrência, junte todas as telas, imprima, se existia a possibilidade ainda de contestar, se foi uma compra feita com cartão de crédito e ainda não foi pago a sua fatura, existe sim a possibilidade de você contestar aquele pagamento. Sua empresa de cartão de crédito vai ressarci-lo e não vai pagar esse fornecedor que não entregou o devido produto. Algumas perguntas foram enviadas nas redes sociais, vamos ver, selecionamos algumas. A primeira foi do Israel, ele mandou pelo Twitter, as empresas de transporte aéreo estão obrigadas a respeitar o direito de arrependimento previsto no Código de Defesa do Consumidor? Sim, o Código de Defesa do Consumidor serve para qualquer negócio. Em particular, no caso das empresas aéreas, nós temos uma peculiaridade. Existe uma regulação de que o consumidor pode, sim, desistir sem motivo 24 horas depois que efetuou o pagamento. Essa é a regra específica para esse setor. Ou seja, pode desistir? Sim, 24 horas. Depois dessas 24 horas, a desistência vai ser regulada pelo próprio fornecedor, de acordo com a categoria, a classe da sua tarifa. Dependendo do valor que você pague de tarifa, você pode ficar isento, despreocupado, pode cancelar, pode remarcar à vontade. Porém, existem tarifas ditas light, as mais baratas, que não dão direito da desistência. Confirme atentamente, antes de comprar, qual é o critério, qual é a regra daquela passagem que você está comprando para a devolução. Em outras compras, por exemplo, de produtos, existe também um prazo para arrependimento? A regra é geral. Não sendo comprado em um estabelecimento físico, ou seja, aquele estabelecimento onde o consumidor se dirige, pessoalmente compra, fora esse estabelecimento, ou seja, compra pela internet, por telefone, e para um vendedor de porta em porta, é sete dias após a compra, o consumidor, isso é a garantia do corte de defesa do consumidor, tem sete dias para desistir sem motivo da compra. Temos mais perguntas, vamos ver. É da VV, que ela mandou pelo Facebook, quando compra o produto, pago à vista, e não chega no prazo estipulado, dado pela empresa. Importante, ao comprar, verifique, acompanhe, às vezes o problema é da transportadora, eventualmente do correio, existe um prazo razoável de entrega. Não sendo respeitado este prazo, é direito, sim, do consumidor desistir da venda, mesmo até depois dos sete dias, mesmo porque ele não recebeu o produto, e ter o seu dinheiro de volta. Nossa próxima pergunta é do Cris Navarro. Ele mandou pelo Facebook, até quando posso comprar um produto de valor em dólar, sendo uma compra de fora do Brasil para dentro, para não ser taxado? A regra é uma lei já antiga, diz que é 100 dólares, 100 dólares que você pode importar. Infelizmente, a Receita Federal tem entendido que é 50 dólares. Então, a nossa recomendação é, compre o produto até 100 dólares, se eventualmente for taxado acima de 50 dólares, pague e depois questione a Receita Federal. Questionando a Receita Federal através dos juizados especiais de pequenas causas, já é pacífico o entendimento. É direito, é legal a importação de até 100 dólares isento. Isso, vamos ver mais perguntas? É do Marcos Silveira, lá de Florianópolis. O que difere entre o direito do consumidor que cobra pela internet e o direito do consumidor, do consumo que compra em uma loja física? Não há nenhuma diferença. Seja a compra física, seja uma compra online, o direito é igual para todos os consumidores. Com um detalhe que aquele que compra online ainda tem o direito do arrependimento em sete dias sem justificativo. Temos tempo para mais uma pergunta. É do Bruno. Ele explica a seguinte questão, e uma dúvida aí. Passagem aérea internacional comprada pela internet. O site da empresa, com filial no Brasil, informa que não estorna valores em caso de cancelamento. Passageiro comprou pela internet, mas cancelou a compra três dias. A empresa tem que devolver ou não, Dino? Independente de onde é a empresa, se ela tem uma sede, se ela trabalha no Brasil, ela tem que respeitar o corte de defesa do consumidor. Nesse seu caso, judicialmente, você pode sim pedir o estorno, gratuitamente, tudo que você pagou, sem nenhuma multa, mesmo depois das 24 horas. Veja bem, se você vai viajar daqui a dois meses e faz o cancelamento hoje, não é razoável ter alguma multa. Ou seja, a regra normal é 24 horas, em casos excepcionais, sim, aplica-se os sete dias de arrependimento. Para finalizar, é preciso, atenção, deixar esse alerta aí para fazer compras nesse mundo que é tão amplo que se chama internet. O consumidor inteligente não faz compra só pensando no preço. Ele tem que avaliar a qualidade do produto e se a diferença do preço entre um valor normal e um valor ofertado for muito grande, desconfie. Doutor Valencio, eu tenho que agradecer a sua participação aqui no STJ Notícias. Muito obrigado. E olha, nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre uma decisão envolvendo o Programa de Financiamento Estudantil Fiesco. Isso é daí, eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da Jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias e com uma decisão dos ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça de que os créditos vinculados ao FIES, um programa de financiamento estudantil, não podem ser penhorados. O Fundo de Financiamento Estudantil do Ensino Superior, FIES, é um programa do Ministério da Educação que financia cursos de graduação para estudantes. A proposta do governo é beneficiar prioritariamente alunos de baixa renda. Os recursos utilizados no FIES e repassados para instituições privadas são públicos e por isso não podem ser penhorados. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros do STJ tomaram essa decisão depois que uma faculdade particular foi executada por outra empresa que pediu judicialmente a penhora dos créditos do programa. Em primeira instância o valor havia sido bloqueado. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal confirmou a sentença. Para o Tribunal, como os créditos podem ser negociados por meio de recompra por se tratar de títulos da dívida pública. eles também poderiam ser penhorados. A instituição de ensino superior recorreu ao STJ. A relatora ministra Nancy Andrig mudou a decisão. Ela ressaltou que o Código de Processo Civil prevê que os recursos públicos recebidos por instituições privadas para educação, saúde ou assistência social são empenhoráveis. Essa restrição à penhora, segundo a ministra, justifica-se para prevalecer o interesse coletivo sobre o particular. Ainda de acordo com a ministra, além dos créditos do FIES estarem vinculados a um fim social, a possibilidade de penhora poderia frustrar a adesão das empresas ao programa de financiamento estudantil e comprometer o objetivo proposto. O Superior Tribunal de Justiça regulamentou a tramitação eletrônica de ações penais. As alterações prometem trazer mais segurança para o jurisdicionado. O Superior Tribunal de Justiça fez alterações na Resolução 10 de 2015 que disciplina o processo judicial eletrônico no tribunal. Com o objetivo de regulamentar a tramitação eletrônica de ações penais, as mudanças estão relacionadas principalmente a forma de digitalização e processamento de ações e procedimentos criminais. Com as novas regras, o tribunal pretende facilitar a tramitação e evitar o deslocamento físico dos processos. Com isso, o risco de extravio ou perda de alguma parte do processo diminui bastante, o que promete dar mais rapidez e segurança. A virtualização das ações e procedimentos penais está prevista na lei que sistematiza a informatização do processo judicial e autoriza a tramitação eletrônica de feitos criminais. As mudanças também regulamentam a consulta a processos penais em curso na corte e buscam proteger as causas que tramitam com publicidade restrita ou em segredo de justiça. O novo texto também traz modificações no uso do peticionamento eletrônico no STJ, mas as alterações não prejudicam os usuários do sistema. São apenas para aperfeiçoar as normas de envio e protocolo de petições. A terceira turma do STJ negou o pedido de indenização à autora de novelas Glória Pérez em razão de reportagem exibida pela Rede Record sobre o assassinato de sua filha a atriz Daniela Pérez. A reportagem entrevistou Guilherme de Padua condenado pelo homicídio da atriz e segundo a defesa de Glória Pérez houve a divulgação de imagens privadas sem autorização e sem qualquer contexto com a notícia. Os ministros entenderam que nesse caso não cabe indenização por publicação não autorizada de imagem de pessoa por se tratar de fato histórico de repercussão social. E o ministro Ribeiro Dantas concedeu liminar para suspender a ação penal contra o irlandês Kevin James Malon preso pela venda ilegal de ingressos durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A defesa alega que a acusação é genérica já que não foi demonstrada conduta condizente com as infrações que lhe foram imputadas. O relator aceitou o pedido em caráter liminar até o julgamento do mérito do habeas corpus para que os ministros possam analisar de forma detalhada se há ou não ausência de fundamentação na denúncia. E o Pleno do Superior Tribunal de Justiça elegeu os ministros que vão exercer os cargos na direção da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados a Infam no Conselho da Justiça Federal e também na ouvidoria do Tribunal. O ministro Og Fernandes foi escolhido para o cargo de vice-diretor da Infam. O ministro Marco Busi foi eleito ouvidor do STJ pelo período de um ano. A ministra Isabel Galotti foi eleita membro efetivo do Conselho da Justiça Federal e o ministro Sebastião Rey Júnior foi escolhido membro suplente do CJF. E o STJ Notícias termina aqui mas na semana que vem novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa? Enviando sugestões de temas perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp e ainda acompanhe o que acontece no Tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau! Tchau!